O projeto Setembro Cidadão é voltado para as crianças, para orientá-las desde cedo do papel que elas têm dentro da sociedade. Aqui ao meu lado estão os idealizadores do projeto, a doutora Lígia Limeira e o juiz Jarbas Bezerra. Doutora Lígia, como é que surgiu a ideia de fazer um projeto voltado para as crianças? Essa ideia veio de observações que nós fizemos. Nós temos já uma obra em parceria, que é o Manual Prato das Eleições, que foi o caminho, o marco inicial do nosso trabalho, já voltado para a questão de cidadania. Só que nós observamos no decorrer do trabalho, que nós estamos já na quinta edição do Manual Prato das Eleições, que o público alvo desse manual, que é o público adulto, já está com a consciência formada. E começamos a ver a necessidade de criar alguma coisa voltada para a formação do indivíduo. E nisso aí, depois de muitos estudos e reuniões, nós decidimos criar um programa chamado PROBEC, a sigla Programa Brasileiro de Educação Cidadã. E dentro desse programa, a gente fazer trabalhar, produzir trabalhos voltados para várias faixas do ensino. O processo de alfabetização, o processo de educação fundamental e o ensino médio. Então, decidimos pegar logo o miolo maior, que é do ensino fundamental, até o nono ano. Crianças que vão aí de 7 a mais ou menos 14 anos de idade, que estão em plena formação. Nós vamos desenvolver várias ações, não só aqui no Estado, mas em todo o Brasil. Tanto é que o programa não é um programa direcionado só ao Rio Grande do Norte. É Programa Brasileiro de Educação Cidadã, PROBEC. E o nosso intuito é sair realmente das fronteiras do nosso Estado. Nosso Estado é conhecido com essa questão da cidadania. Nós temos também, até na relação de cidadania, o folclorista nosso aqui. Todos conhecem Câmara Cascudo, uma pessoa nacionalmente conhecida. E o nosso intuito é exatamente esse. Eu acho que esse fato de ter surgido aqui em um pequeno Estado, é o que nos favorece. Porque, às vezes, as pessoas imaginam que o Estado do Nordeste, as pessoas ainda não têm muito conhecimento de cultura, de cidadania. E isso aí a gente quer levar para os outros Estados. E isso aí a gente quer levar para os outros Estados.